Boa noite. Oジóer e Jericho Oジóer e Lair O Vonatively O como é o Quierza O que o Quierza O Perfecto Lain Nossa Sim, você está lá,rbore vou agora aений. Olha só vemобuse. É isso, pessoal. Com a anybodyouble. Com a ninguém. A八ão... Ele bateu... Ele bateu... Conversa muito diferente do jade Não se comunicam Bombe Sr... AreLDHU... E aí... Bombe Sr, Bombe Sr. Los meus irmão Dian andate a cura... Não vou deixar. Bombe Sr... A bombe Sr. Bombe Sr, bombe Sr, que não vai ficar. Bombe Sr, 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 bombe Sr. Bom dia seu dinheiro! Bom dia seu dinheiro! Bom dia seu dinheiro, pode ser fechado! Bom dia seu dinheiro! Bello vocês! Eu não estou por mais eu não lhe me confide. Eu não estou por mais o que eu não abençoe. Eu me sinto! Eu não vou te ver, tudo é melhor! Bello vocês todos! Bello vocês todos! Bello vocês todos! Ei bello vocês! O que é que é que é que é que é que é?